Música O pagamento da gratificação de risco de atividade militar a inativos e pensionistas foi tema de intenso debate da Comissão de Segurança. O benefício já é pago a policiais e bombeiros da ativa, mas o Governo do Estado e o Ministério Público divergem sobre o tema. O Governo do Estado entende que pensionistas inativos que passaram a ter essa condição a partir do dia 1º de janeiro de 2022 têm o direito a essa gratificação. Enquanto o Ministério Público defende que a gratificação deve ser estendida a todos os pensionistas inativos, independentemente da data. Enquanto isso, quem se dedicou a garantir a segurança do Estado segue aguardando uma solução. O deputado Rodrigo Amorim discordou do que foi dito pelos representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, alegando que o tema é mais complexo do que foi apresentado pelas instituições e que se dependesse apenas do Parlamento Fluminense, a situação seria resolvida. Não posso aceitar de duas corporações que cheguem aqui e botem na conta exclusivamente do Parlamento, dizendo que é uma questão de legalidade, porque se for dessa forma, eu falo aqui que através do meu mandato e dos outros deputados que estiveram aqui presentes e que fazem a defesa da segurança pública, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Gualberto, deputado Carlinhos BNH e o deputado Sargento Portugal, deputado federal, a gente faz uma emenda na primeira mensagem que vier do governo, faz a reforma do texto da lei e a questão da legalidade que foi suscitada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar estará superada. O problema é muito mais profundo que isso. E ao meu ver, houve falta de respeito das duas corporações, não só com os servidores, com os ativos e pensionistas, mas sobretudo com o Parlamento. Militar reformado, o Major Luíde apresentou uma denúncia durante a audiência pública sobre pagamentos indevidos da GRAM, que podem resultar em um rombo bilionário nos cofres do governo do Estado. A GRAM também majora uma outra gratificação, chamar a ATS, adicionar o tempo de serviço, que são os treinos. Isso aí caracteriza que ela não é prolabólica, que se ela for prolabólica, está havendo grande rombo nos cofres públicos do Estado. Por quê? Se está majorando o ATS e o governo classifica como prolabólica, então está pagando indevido, está pagando bilhões de reais a mais. Bilhões, estou falando em bilhões, é um caso até maior que você perde o ERG. Por que bilhões? Porque já são 30 meses, 30 meses, mês a mês são milhões de reais. Milhões de reais pagos indevidamente. Então, o que ocorre? Aqui a casa, a LERG, já tem uma indicação legislativa aprovada pelo presidente da LERG, Rodrigo Bacelar, que é uma criação de um TAG, onde a LERG reconhece a GRAM como genérica, para consertar tudo isso, em um processo no TCE. O processo TCE que está em curso já está finalizando, já está para levar para julgamento. E se constatando que o Estado, através da sua PGE, que fala que é prolabólica e tem esse pagamento de todos os indevidos, vai dar problema para quem autorizou isso, o CPF de alguém. Porque quem vai ser responsabilizado em mais de 3 bilhões pagos indevidos? O presidente da Comissão de Segurança, deputado Márcio Galberto, destacou o bom andamento da reunião, com todos os presentes tendo a oportunidade de fala, com o objetivo de solucionar a questão. Sobre a denúncia apresentada, o parlamentar disse que vai analisar o documento, que possui mais de 80 páginas. Essa discussão foi travada, estavam aqui representantes da Secretaria da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Fazenda, da Casa Civil, enfim, para que, ouvindo, escutando-nos uns aos outros, pudéssemos encontrar as melhores soluções. E o que seriam essas melhores soluções? Soluções embasadas, fundamentadas. Não dá para vir para uma audiência pública dizer o que eu acho sobre determinado assunto. O achismo não vigora. Não tem como você embasar e debater sobre algo tão sério, baseado numa mera opinião no achismo. Tudo aquilo que foi dito precisará ser fundamentado para que os argumentos possam, enfim, sair vitoriosos, mas dessa forma embasada. A denúncia do Major Luíde, eu ainda não tive oportunidade de lê-la. Me parece que deve ter ali entre 80 e 100 páginas. Ele trouxe hoje. Ficou de mim encaminhar em PDF. Nós vamos ler, fazer uma análise, levar para o conhecimento dos demais membros da Comissão de Segurança Pública e encaminhar para quem de direito, para aqueles que possam resolver, possam dar um bom cabo, uma boa finalidade, as denúncias que ele está fazendo, que eu repito, ainda não sei quais são. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto